A saga do Carnaval ganhou uma página nova nessa primeira noite de desfiles aqui na Marquês de Sapucaí. O que a Grande Rio fez, especialmente na sua comissão de frente, alargou a fronteira da tecnologia no Carnaval. Foi a primeira escola que conseguiu usar a controversa nova iluminação da Sapucaí de um jeito produtivo. Primeiro com a comissão de frente incrível, da onça gigante, que levantava, virava para a plateia e para os jurados. E segundo, com o uso desse instrumento aqui. Essas pulseiras que conectadas pela avenida inteira, 55 mil pulseiras que se espalharam pela plateia e hipnotizaram a Sapucaí com uma exibição muito diferente de tudo que a gente já viu. Foi a primeira vez que a tecnologia foi usada com alguma coisa produtiva. Sem ser o pisca, o acende e apaga da iluminação, que só aborrece a plateia. Além disso, a Grande Rio fez um desfile lindo, com uma estética absolutamente nova do Leonardo Bora e do Gabriel Haddad. Mais uma vez, eles com novos materiais, com a utilização de materiais totalmente diferentes do convencional das escolas. Eles conseguiram fazer um desfile muito bonito. A comunidade cantou o samba, que não é o samba da Grande Rio, não estava entre os grandes sambas do ano. E a comunidade cantou muito bem e a escola acabou conseguindo o melhor desfile da noite por causa disso. A Grande Rio não estava entre as mais cotadas, as mais badaladas, no pré-carnaval. E aí, ela agora se credencia para o título, o título que ela conquistou pela primeira vez em 2022, superando até na noite de hoje a atual campeã, a Imperatriz, que fez um desfile correto, muito graças ao samba, que aí sim, o melhor samba de 2024, o samba da Imperatriz. Isso se confirmou aqui na pista, porque a escola cantou o samba com muita empolgação, inclusive protagonizando o desfile, porque o enredo, faltou enredo para tanta escola. Eu acho que o enredo desenvolvido pelo Leandro Vieira, ele era um pouco mais curto, ele não tinha tanto assunto. E aí, as ideias meio se repetiam, né, nas alegorias e nas fantasias. Quem fez um desfile muito correto, tecnicamente, foi a Beija-Flor. A Beija-Flor, que tinha um enredo pouco badalado, um enredo que era o enredo CEP, né, por causa de Maceió e tudo mais, mas que o carnavalista João Vitor Araújo conseguiu fazer de um jeito bem interessante, através da história do Rasgonguila, né, um personagem símbolo do carnaval de Maceió. A escola fez um desfile muito empolgado, né, cantando. Parece que o povo de Nilópolis se mobilizou com a história de ser a segunda de domingo. Então, a Beija-Flor estaria fora da disputa, estaria batida só pela posição de desfile. E aí, o povo de Nilópolis pegou esse limão e fez uma limonada, e a escola desfilou muito corretamente, com alegorias muito bem construídas, consolidando o João Vitor Araújo como um dos grandes carnavalescos da festa na atualidade. Desfile de muito bom gosto, fantasias muito bonitas, carros de leitura clara, neguindo a Beija-Flor em mais uma noite, brilhante. A escola foi bem, teve problemas de acabamento em um carro, e teve um carro que demorou a entrar na avenida e ocasionou um buraco ainda no primeiro módulo de julgamento. A escola vai perder alguns pontos, mas deve conseguir estar nas campeãs. O Salgueiro, escola muito esperada, com um enredo muito político, sobre uma denúncia contra o genocídio em Anomami e em defesa dos povos originários, fez um bom desfile. As alegorias não tinham tanta qualidade quanto o canto da escola e o bom andamento que o Emerson Dias deu ao samba do Salgueiro, que era o samba dos mais esperados, com a denúncia. E até aquela crítica a quem não se engaja nessa luta tão urgente pelos povos da floresta, pelos indígenas. E ainda registrar a presença de dois líderes indígenas super importantes, o Euton Krenak e o Davi Kopenawa, no desfile da escola. E a homenagem ao indigenista Bruno Pereira e ao jornalista Dom Philips, assassinados nessa luta, num crime ainda que tem muita repercussão. num noticiário internacional. Além dessas escolas, a gente teve as escolas que patinaram aqui na primeira noite de desfile. A Tijuca, com um enredo complicado de levar, que é o conto de fados, um enredo nessa altura de engajamento, de tanta preocupação do carnaval com temas sociais. Você voltar com um tema sobre os portugueses, com toda essa leitura de Portugal, soou anacrônico. O Samuel era muito bom, a escola acabou fazendo um desfile tedioso. E a Porto da Pedra, vindo do grupo da Série Ouro, depois de 12 anos, desde o enredo do iogurte, a Porto da Pedra não desfilava no grupo especial. Voltou, estava fazendo um bom desfile, até que no último carro, o carro ficou parado na concentração, na armação, e a escola foi embora. A escola foi embora, abriu um buraco de meia avenida, que deve, que transforma a Porto da Pedra, lamentavelmente, em favorita, a voltar para a Série Ouro, depois de tanto esforço, para chegar no grupo especial. Foi esse o primeiro dia dos desfiles aqui na Marquês de Sapucaí, uma noite empolgante, como sempre. E a gente vai estar aqui de volta amanhã, para a noite final de desfiles. Já está no finzinho o carnaval, infelizmente. Mas tem muita emoção para a gente viver aqui no altar dos Bambas. Valeu? Obrigado!